Buenos dias, tudo bem com estes? Ó, libruzinhos nas manos, vamos começar nossa classe? Muy bien. Bom, hoje nós vamos começar então fazendo o que? Fazendo a correção aí, né, das atividades que foram pedidas aí na última aula, tudo bem? Gente, antes de mais nada, eu quero agradecer a quem está entrando nos plantões aí, é muito importante, os nossos plantões acontecem toda quarta-feira, certo? Quero pedir para você que não entrou ainda, é entrar, né, porque é uma forma, o maestro tá fazendo o que? Tá explicando aí, né, na verdade revendo os conteúdos que é feito aí na aula, tá gravada que nem esta, e aí a gente comenta, comenta um pouquinho aí sobre o trabalho, a respeito do Chile, tá? E também nós estamos fazendo o que? Falando a respeito do que? Diversos assuntos aí, tá? E é uma forma da gente matar um pouco a saudade. Então, quem não participou ainda, tá? Fica aí o convite para vocês, por favor, participam, certo? Na última aula vocês tinham aí a página 86 e 87. Vamos fazer outra correção? A página 86 era um texto, então, né, viver em el futuro. Aqui, ó, como será, né, vai ser a gente viver no futuro, tá? E aí vocês tinham aí na página 87 o seguinte, contesta las preguntas. Em o texto se faz previsões de algumas invenções, quais? Zapatilhas inteligentes, banhos autolimpantes, o que mais? Quartos de juego virtuales, veículos sem conductor e comida em tabletas. B. Cres que todas essas previsiones vão acumprir-se? Você acredita que toda essa previsão vai ser cumprida? Por quê? Uma resposta pessoal. Aí o maestro responderia assim, ó, se, se todas as personas contribuir para que isso ocorra. Então, resposta do maestro. Tudo bem? Aí nós temos aqui a C. Como serão los inodoros climatizados? Inodoros são vasos sanitários. Então, como serão? Se lavarão, se desinfectarão e se secarão solos, depois de cada uso, em 20 segundos. Eu vou falar mais despacio. Se lavarão, se desinfectarão e se secarão solos, depois de cada uso, em 20 segundos. Está lá no textinho. D. Dessas invenciones que o texto fala, qual te parece lá mais útil? Por quê? E aí, qual que é mais útil para vocês dessas invenções? Banhos autolimpantes, me gostaria. Quarto de ruegos virtuales. Olha que legal, né? Os inodoros climatizados. Assim, todo mundo, né? Tem algumas pessoas que esquecem ainda de dar descarga, não é mesmo? Pensou que legal? Dar descarga sozinho. A gente não teria o incômodo, né? De ver algumas coisinhas. E. O escritor, Rai, disse que quer que liguemos a Marte para criar uma nova civilização como a nossa. Mas melhor. O que te parece essa afirmação? Seremos capazes de criar em outro planeta uma civilização melhor que a nossa? Mestre? Por quê? Também é uma resposta pessoal, tá? Então, aí vocês tinham que estar respondendo. Veja, gente. Então, vamos lá. Hoje a gente não vai trabalhar aí atividades do livro, tá? Eu vou explicar o que eu quero hoje de vocês. Nós vamos continuar trabalhando aí a respeito do Chile, tá? Então, Chile, né? Que é o tema, é o país que vocês estão trabalhando. E na página 88 e 89, ele vem falando sobre campanha publicitária. Só que o maestro não quer que vocês façam a campanha publicitária que tá pedindo aqui. A campanha publicitária que cada um de vocês vão fazer é a respeito do seguinte, vai ter um tema. O tema é Vamos Conocer el Chile. Vamos Conocer el Chile. Tudo bem? Então, vamos conhecer o Chile. E aí vocês vão fazer uma campanha publicitária. Qual que é o objetivo de uma campanha publicitária? O objetivo é convencer, né, alguém, por exemplo, a viajar para aquele determinado lugar ou até mesmo a comprar alguma coisa. Não é isso? Não é objetivo? Então, vocês vão fazer isso. O objetivo, então, dessa campanha é você convencer alguém aí a conhecer o Chile, certo? Pode fazer numa folha sulfite, pode fazer num caderno. Quem quiser depois tirar foto, mandar no WhatsApp da escola, pode e deve, tá? Se você tiver essa oportunidade, certo? E aí a gente vai considerando aí, né, pontinhos para vocês, tá? Então, o maestro vai dar um exemplo. Eu faria assim, ó. Ah, não tem impressora, vamos supor. Você pode desenhar alguma coisa, pode desenhar a bandeira, né, do Chile e escrever uma frase bem legal, né? Venga a conocer el Chile, maravilhoso, por exemplo, tá? Ah, eu vou imprimir. Tudo bem, mas o que tem que ter? Tem que ter uma imagem bem bonita, pode ser desenhada ou até mesmo impressa. E o que? E também uma frase aí que convença a pessoa, né, a conhecer o Chile, certo? Tudo em espanhol. Então, o que vocês farão hoje é o seguinte, vou recapitular. É uma campanha publicitária aí com o tema Vamos Conocer el Chile, certo? Pode fazer, então, impresso, quem quiser, né? Aí no Word depois imprimir. Quem quiser pode fazer em folha sulfite. Quem quiser também pode fazer no caderno. Só não pode perder essa campanha. Porque quando a gente voltar, o maestro vai fazer uma exposição. Eu quero essa campanha bem bonita. Individual, lógico, né? Todo mundo fazendo o seu. E quem quiser pode mandar a foto aí para o WhatsApp da escola, certo? Quero só ver, hein, tá? Vamos lá então, gente. Além disso, né, eu estou esperando vocês, então, no nosso plantão na quarta-feira, certo? Por hoje é só isso, gente. Então, fazer a campanha publicitária. Vamos Conocer el Chile, tá? Não deixem conteúdo acumulado. Faça já para eliminar isso daí, né? Tá? Lembrando da participação, de deixar esse livro tudo em ordem. Extremamente importante. Porque tudo isso daí vale nota. Quando voltarmos e logo, se Deus quiser. O maestro vai visitar todos os livros, os cadernos de vocês, tá bom? Se cuidem. Uma ótima semana. Eu quero ver as campanhas de vocês, hein? A publicitária. Envia para o WhatsApp da escola. Estou aguardando. Adiós, galerinha. Hasta la próxima. Até o nosso plantão quarta. Tchau.